Da praia, banhestas viram o barco de pesca a cerca de 150 metros, mar adentro. Só dava pra ver o fundo. O grupamento do Corpo de Bombeiros Marítimo foi chamado. Os salvavidas chegaram muito rápido e foram socorrendo um a um os pescadores que caíram na água. Ali é o ponto de encontro do rio Itanhaém com o mar, que estava muito agitado na hora do acidente. Enquanto um homem era socorrido mais perto da praia, outro pescador surgiu ao fundo, agarrado num pedaço de madeira. De moto aquática, os bombeiros partem para o socorro. São dois. Um salta e traz o pescador de volta à areia. 14 pessoas foram retiradas da água, mas ainda há pelo menos mais um desaparecido. Os outros tripulantes dizem que um homem estava dormindo na hora do acidente. Os próprios pescadores usam um machado para abrir um buraco no fundo da embarcação e achar o desaparecido. Mas ele acaba sendo encontrado no mar. É Anderson Rogério da Silva Leitão, de 39 anos. Ele se afogou. O grupo é da capital paulista e foi até Itanhaém, no litoral de São Paulo, de ônibus fretado, apenas para pescaria entre amigos. A capitania dos portos já iniciou a investigação para descobrir a causa do acidente. O número de pessoas no barco estava dentro da capacidade, mas a marinha ainda quer descobrir se a embarcação estava regular. Possivelmente, o mar agitado provocou o acidente.